Oi, olá, olá! Bom dia! Começando o dia, agora é 6 horas da manhã. Gente, eu coloquei as salumpas no meu joelho. Tá vendo? A calça tá segurando. Ó, coloquei. E, gente, melhorou 80% da dor. Olha que o negócio é bom. Eu ainda tô um pouquinho com medo, ainda tô mancando um pouquinho. Mas, nossa, ajudou muito. A gente tava doendo muito essa daqui que eu coloquei, tá? Que ela é flexível pra colocar nas dobras. Ai, graças a Deus. Logo, logo, já vou conseguir fazer meus treinos de perna. Eu vou fazer meu bolinho funcional. Olha, vai um ovo. Eu faço no micro-ondas. Aí eu coloco a farinha de amendoim. É como eu falei, é um bolinho calórico. Mas ele me deixa, assim, umas 5 horas sem fome. Tá vendo? Eu coloco umas 4 colheres de farinha de amendoim. Até um pouco mais. Olha. Aí vai fermento. Essa colher não vai entrar no fermento. Vê. Peguei uma colher muito grande. Eu ponho uma meia colher de chá de fermento. Fermento. Aí eu gosto de colocar também canela. Põe bastante canela. Aí eu vou colocar o adoçante. Tô usando esse daqui. É tudo a olho, sabe? Eu não fico... Eu não fico medindo muito. É como vocês estão vendo. Aí eu ponho uva passa. Eu gosto de pôr mais, mas só tem o restinho. Aí eu vou bater o garfo. Depois que eu coloco a banana. Então eu vou bater bem, assim. Só que eu bato com bastante força. É que eu tô filmando, né? Então não dá pra pôr muita força. Pronto. Bati bem. Desliguei a câmera e bati. Aí agora eu vou colocar a banana. Banana picadinha. Eu vou colocar mais canela, que eu adoro canela. Agora vai pro micro-ondas. Um minuto e meio. Como ele ficou meio molinho, eu vou colocar um minuto e setenta segundos. Um minuto e setenta segundos e ligo. Ele ficou assim. Pode ser feito com qualquer farinha. Mas só que a farinha de amendoim, ela é funcional, né? Então, ela demora pra você sentir fome. Você faz um bolinho com farinha de amendoim, que não é muito cara, né? Porque se você fizer com farinha branca, você vai sentir fome daqui uma hora e meia, duas horas. E com farinha de amendoim, eu fico umas cinco horas sem fome. Então, é uma maravilha. Aí depois eu viro ele. Prontinho. Agora é tomar café com o bolinho. Pronto, gente, cheguei no apartamento, que eu vou dividir com o amigo meu. Esse é o meu quarto. Meu Deus, eu vou ter muito trabalho. Eu vou ter muito trabalho, gente do céu. Olha isso. Minhas coisas tudo aqui. Como é que eu vou fazer o vídeo hoje à tarde? Deixa eu mostrar. Estamos no Brás. Olha que legal, tem uma piscina. Que gostoso. Veja a hora. Bairro do Brás. E eu vou ter que arrumar tudo isso. E agora, pulando aqui as trouxas, que eu vou ter que arrumar. Eu vou almoçar, porque eu tô com fome. Aí eu trouxe a selva refogada, filar de frango, ovo e uma laranja de sobremesa. Só vou falar, não vou mostrar, não. Porque eu não tô podendo, né? Eu tenho que arrumar tudo isso. Amanhã eu tenho que trabalhar. Então é isso aí, gente. Aí, gente, olha, eu tô arrumando. Já pendurei as roupas ali na arara. Aqui o meu guarda-roupa. Eu coloquei as roupas aqui. Mas assim, ainda falta organizar muita coisa. As coisas de cozinha. Minhas coisas de cozinha estão aqui. Que eu ainda vou levar pra cozinha, porque... Como eu falei, eu tô morando num apartamento que já tem tudo. Então eu vou ter que organizar minhas coisas lá, porque já tá montada a cozinha, né? Do meu amigo. Mas aí a gente vai arrumando espaço, né? Pra tudo aqui. Minhas coisas de cozinha. Panela. Decodificador. Tudo aqui. Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sempre quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, não sei vocês, mas eu, quando eu mudo alguma coisa na minha vida... Deixa eu colocar o celular aqui. Tá um vazio, um aperto no coração, sabe? Eu tô ajeitando minhas roupas aqui, colocando na arara, colocando no guarda-roupa. Aí eu vejo o pelinho da minha gatinha docinho, da minha gatinha camuflada, que ficaram lá em Itanhaém. Que eu cheguei hoje em Itanhaém, né? E tô aqui, no primeiro dia, aqui nesse meu quartinho no Brás. Né, gente? Que agora eu vou morar aqui no Brás, ó. Vou morar aqui no Brás agora. O apartamento é legal. Como eu falei, ó, tem a piscina. Eu vou curtir. Só que... Ai, uma dor no coração. Ai, eu fiquei ajeitando minha mudança lá na minha casa no litoral. Ai, tava com meu filho. Ai, meu Deus. Ai, já tô com saudade das minhas gatinhas e do meu filho. Ai, já vou chorar. Mas não que eu esteja triste, não é isso. É o vazio da mudança, né? Aquela mudança de cenário. Sempre quando você muda alguma coisa, muda também a sua vida, né? De uma certa forma. E hoje eu não vou conseguir treinar, gente. Não vou, não vai dar. Eu ia fazer o exercício dos braços, mas eu não tô. Eu tô muito nostálgica. Eu vou tomar um banho. Acho que eu vou fazer um outro bolinho daquele de banana, igual eu fiz de manhã, sabe? Porque é docinho, então dá um aconchego, né? E vou descansar. Vou ficar aqui descansando, porque eu tô bem cansada. Nossa! Foi difícil pendurar esse monte de roupa. Organizei bastante coisa, né? Como eu falei, só faltam as miudezas e as coisas de cozinha. Então, hoje foi só bate-papo. Amanhã tem vídeo. Tem bastante vídeo pra fazer do canal do Brás. E é isso. Vida que segue. Amanhã eu vou trabalhar a pé. Porque eu tô pertinho do meu trabalho, né? Pertinho do Valtier, do Metro Brás, de tudo. E vamos ver como é que vai ser agora essa nova jornada de vida. Mas eu quero muito, sim, continuar fazendo exercício. Vamos ver se meu joelho sai de vez. Pra exercitar as pernas também, né? Quero muito... Só hoje, gente. Que eu não... Não vai dar pra fazer. Que eu tô muito nostálgica. Então, gente. Beijos. E vamos ver se amanhã eu faço, tá? Pelo menos o dos braços, se a perna não tiver boa ainda. Tchau! Tchau!